Música Na manhã desta quinta-feira, dia dos professores, o prefeito Antônio Almas anunciou em entrevista coletiva as medidas tomadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora para criar alternativas que possibilitem vivências e aprendizagens significativas aos estudantes integrando a Rede Municipal de Educação de Juiz de Fora durante a pandemia da Covid-19 Entre as ações realizadas, o projeto Cadinho de Prosa, criado em maio deste ano enfatiza a promoção do acolhimento e fortalecimento de vínculos envolvendo bebês, crianças, alunos e alunas bem como as suas famílias com o objetivo de favorecer articulações pedagógicas no âmbito de presença remota A Secretaria de Educação, Denise Vieira Franco, ressaltou os trabalhos realizados pela pasta Entre eles, o Cartão Vale Alimentação e o Cadinho de Prosa, que é organizado em várias vertentes organizado por diversos parceiros e que em Juiz de Fora é transmitido pela JFTV Câmara através do canal 35.1 Além desta parceria, está sendo realizada uma licitação para a aquisição de um canal televisivo que apresentará programas educacionais durante 24 horas por dia e 7 dias por semana Outra iniciativa apresentada foi o aplicativo Cadinho de Prosa que é um complemento para o acompanhamento da grade de televisão onde os usuários não precisam baixar o app basta acessar o link para acompanhar a grade de programação da semana ver vídeos que serão exibidos a qualquer momento além de poder entrar em contato caso tenha alguma dificuldade de usar a ferramenta ou até mesmo para contribuir com alguma sugestão O prefeito Antônio Almas, ao final do evento, assinou o contrato de construção da Escola de Educação Infantil fruto do orçamento participativo que, graças ao empenho da administração municipal, retornou o projeto após 15 anos A obra tem um valor orçado de 1,5 milhão e atenderá crianças de 3 a 5 anos A escola ficará localizada no bairro Marilândia A Secretaria de Educação mostrando alternativas que ela tem desenvolvido do ponto de vista de tentar chegar ao aluno que está esparramado nesse território todo de Juiz de Fora não só nas escolas da região central, mas nas bairros, bairros periféricos como também na própria zona rural, chegar tudo aquilo que for possível para que ele possa continuar o seu processo de aprendizagem É um processo novo, desafiador, mas que tem sido muito potente dentro das propostas que as escolas construíram para as suas comunidades E aqui a gente tem que valorizar esse processo de esperançar que não é o processo de esperar, mas de acreditar que as crianças podem aprender mesmo neste momento de pandemia Se nesse momento não podemos estar juntos nas escolas, nas salas de aulas, pela questão da transmissão desse vírus que faz tanta gente sofrer que tenhamos garantido esse direito através da busca nas escolas pelo cronograma das atividades para as crianças realizarem em casa e pelo contato pelo WhatsApp para esclarecimento de dúvidas nos plantões que as escolas estão mobilizando